Por que você não veio Não me mandou um e-mail O que você fez não se faz, não Se você não quer me ver mais Não diga que sim quando quer dizer não Como quem semei ilusão Por isso, meu amor Aceite essa canção De alguém que te esperou Em vão Em vão Diz Primeira e última vez Deixei ouvir tua voz Dizer quem sabe a verdade Não, 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 não Se esqueceu Sabe lá o que te deu Talvez eu não seja capaz De compreender o amor Reconhecer os erros Os erros que são meus e seus Se por acaso chover Pode saber que sou eu Chorando pra te dizer Adeus 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 Adeus